Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês estão vendo aí, o vídeo de hoje é de acabados, tá? Vou começar mostrando aqui o que o Luiz ia estar utilizando nesse mês de outubro, tá? Se precisar, eu vou estar colocando essas toalhas umedecidas aqui da Baby Pop com 100 unidades. Vou gravar a resenha dessa toalha aqui pra vocês. Provavelmente tem umas 20 ainda aqui. E essa daqui que ele estava utilizando no mês passado, que demorou bastante pra poder acabar. Aqui também deve ter umas 20 aqui dentro. Se caso precisar, aí eu coloco essa, né? O mês ainda não acabou. Hoje é 26 ou é 27. Tá? Então o mês ainda não acabou, mas eu já estou fazendo o vídeo de acabado. Já vou soltar amanhã, que é na sexta. Aí de pomadas, ele vai estar utilizando a anistatina mais óxido de zinco, né? Se precisar, a Baby Mad Menino e a Baby Mad Amêndoas. A anistatina mais óxido de zinco, eu estou utilizando nele quando ele fala que o mundo dele está coçando, quando eu vejo que ele está assado. E o taco também, né? Que às vezes agora eu estou colocando na fralda antes dele dormir e no tênis, tá? De fralda, ele só vai estar utilizando esse daqui da Scooby-Doo pra dormir e pra sair. Que veio com 30 unidades. Depois vai ter um vídeo de cumprinhas pra vocês. Que eu estou fazendo dos vídeos e... Estou juntando um com o outro, né? Pra poder estar... É... Depois soltando pra vocês aí. Depois do dia 20, tá? Do mês que vem. Então eu já vou logo avisar pra vocês que no começo do mês não vai ter vídeo, tá? De cumprinhas. É... Aí... Ele vai utilizar todos esses shampoos e condicionadores aqui no banho, tá bom? Porque eu já quero que acabe logo. Todos estão pela metade, tá? Então... Ele vai estar utilizando. Esse aqui da Turma da Xuxinha, né? Que é o Sono Tranquilo, tá? Então ele vai estar utilizando esses dois. O da Huggies, que também está pela metade. E o da Pompom, que também está pela metade. É... Aí de sabonete líquido ele vai finalizar esse daqui, tá bom? Da... O Neutro Care. Que já está por aqui assim, ó. Mais ou menos. E vai... Vou colocar em uso também. Já está em uso, na verdade. Às vezes que eu uso ele. Tá? O da Bebê Natureza. Que também vai estar no vídeo de comprinhas pra vocês. De colônias. Ele vai estar utilizando esse daqui da Tralala Baby. Que vai estar no vídeo de comprinhas também. Muito boa. Eu gosto bastante. Essa daqui é o... A Bem Star, né? Que ela é de flor laranjeira. E a do Homem-Aranha, tá? Pra ir pra creche. E de hastes flexíveis. Ele vai estar utilizando essas aqui da Uzi, tá? Da Uzi It Baby. Tá bom? Com... 75 unidades. Com 75 não. Com 80 unidades, tá? Então, gente. Esse foi o vídeo de atualizados. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E ative as notificações. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Ah, e se vocês quiserem os meus atualizados. Gente, não é muita coisa. Mas se vocês quiserem que eu esteja trazendo esse... Tipo de vídeo aqui pro canal. Vocês coloquem aí nos comentários que eu vou estar trazendo, tá bom?